Olá, hoje a terça-feira está começando o esporte na área pra você. Olha só, a equipe do Autos renovou o contrato com o técnico Fernando Toné para a temporada de dois mil e vinte e um. Vamos conferir as palavras do treinador. Foram muitas as reuniões no dia de ontem e dentre elas estava a situação da renovação do contrato para a temporada dois mil e vinte e um. Felizmente, eu já havia mostrado esse interesse em continuar para o presidente, mas nós só conversaríamos sobre isso após o término da série D. Infelizmente, nós não conseguimos ir a final do Campeonato Brasileiro, mas o objetivo principal, que era o acesso, nós conseguimos com êxito. E faltava apenas alguns detalhes para que a gente formalizasse a minha continuidade, não só a minha, como de toda a comissão técnica para a temporada dois mil e vinte e um. E ontem a gente consolidou essa renovação de contrato e eu digo a todos que, principalmente ao torcedor do Autos, que eles podem contar com a mesma comissão para a temporada de dois mil e vinte e um. Beleza, então, tá aí o Fernando Toné, é um grande treinador, um dos melhores treinadores aí da série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, de contrato renovado com a equipe do Autos. Ainda falando de futebol, já começou os trabalhos no Flamengo do Piauí, hein? Com apenas uma competição, o time busca melhorar seu desempenho e, quem sabe, voltar a ser um campeão de um torneio estadual. Uma boa conversa à beira do campo serviu de apresentação das novas caras rubro-negras. E, ao contrário do recém-chegado elenco, o técnico da equipe, o Aníbal Lemos, já é um velho conhecido do clube e da torcida e volta ao Flamengo, dezenove anos depois da primeira passagem pelo time, querendo de novo, erguer o futebol do mais querido. Eu sou o treinador, talvez com maior passagem por time do Piauí, eu já treinei nove times, né? Eu não sei se vocês podem, citei alguém que tem esse número aí, né? Então, isso me faz crer, acreditar que eu conheço toda a realidade, sei de todas as dificuldades de todos, cada um tem os seus problemas e essa oportunidade que o Flamengo está me concedendo, eu agradeço muito, porque eu acho que é hora de poder retribuir para ele, Flamengo, tudo que ele me fez com que eu sentisse durante a minha carreira de treinador de futebol lá em 2002. O Flamengo, o histórico dele de último campeonato foi, não caiu por um três, então nós vamos brigar para não cair, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é fazer um time competitivo e ir para a disputa do campeonato que vai ser jogos tão mais difíceis. Ao todo, 14 atletas foram apresentados à imprensa em um treino físico no estádio Lindolfo Monteiro e dentre experientes e novatos, o elenco não esconde a vontade de surpreender e fazer um bom estadual. É mais um desafio na minha vida, na minha vida sempre foi feito desafio e quando eu recebi a proposta para cá não pensei duas vezes, passaram o projeto deles, o que eles pensam no campeonato, então me interessou bastante para mim tomar a decisão de vir para o Flamengo. Um clube querido, né? que tem uma torcida grande e a gente vem com expectativa de dar o melhor e de buscar os objetivos que vão ser traçados durante a competição. Sei que é uma competição difícil, porém é uma competição que a gente vem buscar e crescer e buscar alcançar esse título que vai ser muito importante para a equipe do Flamengo. E o nosso objetivo maior, junto com o Aníbal Lemos e o nosso plantel, é resgatar a história do mais querido, né? Sabemos aí que tem equipes como altos, 4 de julho que está um passo à frente, né, de todos e estamos aqui para fazer o nosso trabalho, dar o nosso melhor e botar o Flamengo onde ele merece estar. De 8 a 10 dias nosso plantel esteja quase 100% formado, ainda vai chegar goleiro, laterais, meia, atacante, vamos fazer um plantel forte para poder brigar pelo título. É, mas diante do histórico recente do rubro negro, de brigar para não cair no estadual, o técnico Aníbal não escondeu o jogo e disse que o Flamengo vai brigar mesmo, é para permanecer na elite do futebol do Piauí. O time que acendeu a Série C, eles estão melhor, eles começam na frente dessas outras equipes que estão começando praticamente do zero, ou seja, Flamengo, River, Parnaíba, o Fluminense já tem uma base, né, mais fortalecida. Então assim, a gente vai fazer um time para não cair, mas eu tenho certeza que vai ser um time, mais um time que eu vou formar competitivo e sempre que eu fiz, jogar um futebol agradável de se ver. É isso, vamos para um rápido intervalo e na volta, mais esporte piauiense. O mundo está em constante mudança, as pessoas se movimentam, a informação não para. E nós estamos com você em todas as horas. E a boa informação é fundamental para a prevenção a qualquer tipo de problema. Produzimos uma programação transformadora e inclusiva que valoriza a nossa gente. Estamos construindo um mundo novo. Queremos que ele seja cada vez mais humano. E enxergamos no futuro uma grande oportunidade de sermos cada vez melhores. Isso se constrói agora. TV Assembleia, liga você ao novo normal. E já estamos de volta com o esporte na área para você. Olha só o atleta Juan Wesley, mais uma vez fez bonito e garantiu vaga na final de uma competição importante de calistenia. Vamos ver. Não foi à toa que a dedicação do Juan fez com que ele conquistasse uma vaga na final de uma importante competição internacional de calistenia. Quem acompanhou o desenvolvimento do atleta desde o início sabe o quanto o jovem se esforçou na busca de reconhecimento dentro desse esporte. Eu consegui ver a evolução dele desde o início mesmo, desde os primeiros passos, dos primeiros movimentos, até o ápice de um atleta, que é o que ele está sendo agora. Chegamos na final de dois campeonatos. Ele ganhou o campeonato do ano passado aqui, que é a seletiva do Burnegate. E agora está na final de outro campeonato, só que dessa vez com atletas internacionais. No último domingo, o piauiense e único brasileiro na competição italiana, School Battle, fez bonito e carimbou a vaga dele na grande final. Um resultado que é fruto de muitos treinos. A preparação para a semifinal foi até superior do que era necessário. A gente estava se preparando para mandar realmente exercícios bem mais pesados, mas de acordo com o sorteio, quem ele ia enfrentar na semifinal, a gente pôde poupar ele um pouco e poupar esses movimentos. De certa forma, guardando tudo, digamos assim, o que restava para realmente ir para a final. Na verdade, esses que a gente vai apresentar, a gente ainda não está nem revelando, porque alguns, na verdade, ele será o primeiro do Brasil a fazer, então vai entrar até nessa parte de recordes de primeiro a fazer aqui do Brasil. E a gente guarda no intuito de surpreender. Eu trouxe um novo movimento que eu já estava trabalhando em cima dele, já tinha pensado nele. E quando chegou no campeonato, eu consegui mandar ele certinho, da forma que eu queria. Saiu tudo correto, como eu queria. E não fiquei muito desgastado, ainda bem, demonstrei que eu tinha bastante força. E os juízes se impressionaram novamente com a minha apresentação. Eles gostaram bastante. Fico sem acreditar, às vezes, porque eu era um cara que treinava ali só na minha casa, no meu cantinho, não era conhecido por ninguém. E do nada, ganhei o campeonato. Além de Juan, outros três atletas vão disputar com ele o título da competição, que vai acontecer no dia 7 de fevereiro. Até lá, o aperfeiçoamento de técnicas novas serão trabalhadas e, assim, poder surpreender ainda mais. A rotina está bem pesada, estou treinando todos os dias, de segunda a sábado. Treinando, tendo uma boa alimentação e trabalhando em cima dos movimentos que eu quero garantir na final, que são os movimentos de alta intensidade. A torcida já está garantida. Agora é chegar e fazer história. Como amigo, cara, como atleta, te admiro como pessoa também. Então, muita sorte nesse campeonato e sucesso. É isso, então. Esporte na área de hoje fica por aqui.